O amor de prima terra Não termina no verão No outono ele floresce No inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Uu-u-u Ah-ah-ah U-u-u-u Ah-ah-ah Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria O amor é como um dia Eu erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado Gostoso Demais O amor é um pato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Cadê o grito dos apaixonados Se te amar Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado Gostoso Demais O amor é um pato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Nunca mais Faz muito tempo Faz muito tempo que eu não quero nada Do que você quer O que eu sentia por você Toca em mim De amor Amor eu não sinto Amor eu não sinto Alguém que emende o elo de sonhos Que a vida entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Repaça os planos Esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo pro ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo pro ponto final Pelo menos dessa vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorei É Se eu devia me pegar Já paguei Por favor não me ponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor De amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue esta mala no chão Tranca a porta e me beija Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde estará 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 Ei, bem, bem-estar Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é te olhar Onde estarás? Onde estarás? Será onde ela entra Com quem está no ar? Tem quem pensarás? Tem quem pensarás? Será onde ela anda? Com quem está no ar? Tem quem pensarás? Tem quem pensarás? Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Eu vivo a implorar Eu vivo a implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Dei de te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar a minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão As sandorinhas voltaram E eu também voltei A usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Nós somos andorinhas Que vão e que vem A procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque, na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz serão Alô, parceiro do lado do corre Olha nós do cabarete Não acompanhei E aí, gente Vamos lá, moleque Alô, meu povo Tira a mão do bolso Fala da puta Vai bater parte